E agora nós vamos de agrodesafio. Depois da água, você sabe qual é a bebida mais consumida no Brasil? Cerveja. Pra você, qual que é a bebida mais frequente, mais consumida pelos brasileiros? Cerveja. Ah, todo dia é o cafezinho, né? Com certeza, o cafezinho preto faz toda a diferença pra começar o dia. Será o iogurte, café, o leite ou o suco de laranja? E agora vamos saber qual é a bebida mais consumida do Brasil, depois da água, é claro. A nossa repórter Priscila Toviki está numa padaria em São Paulo. Priscila, você já tem a resposta? Olá, Eduardo. E aqui nós temos todas essas alternativas. O suco de laranja, o leite, o café e o iogurte. E quem pensou no café acertou. A bebida é a queridinha de norte a sul do país. Presente em quase todos os lares e estabelecimentos do Brasil. E ocupa o segundo lugar no ranking de consumo mundial. E você sabia que o Brasil também é o maior produtor e o maior exportador de café no mundo? E além da quantidade e da qualidade, o cultivo também se destaca pela produção sustentável. É isso aí!